Se quer empolgação e overdose de alegria Deixe o som rolar, é uma ótima pedida O bom e velho rock'n'roll 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 É impossível te ouvir e ficar parado Pois és o som dos sons que correm minhas veias Por isso eu te salvo O bom e velho rock'n'roll 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 Ha ha Embalou os sonhos de uma geração E testemunhar a chama Nos filhos dessa canção O bom e velho rock'n'roll 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 Rock'n'roll Rock'n'roll